Prezado cliente, informamos que os rendimentos dos seus investimentos superaram todas as minhas expectativas. Eu não tenho a menor dúvida que tudo que eu investi pensando em você valeu a pena. Lembra quando você quebrou o pé? Foi uma correria, hospital, noites em claro. Mas logo você descobriu que podia continuar a andar de skate. E saiu voando como a fadinha, de gesso e tudo. A sua felicidade era tão grande, filho, que eu e sua mãe esquecemos na mesma hora tudo que a gente tinha passado. Mas confesso, filho, que eu não estava preparado para o que ia acontecer anos depois quando um dia antes do vestibular você me falou que você tinha mudado de ideia. Ia fazer um mochilão, que você queria experimentar mais a vida. Antes de decidir qualquer coisa, na hora eu só consegui pensar como tinha sido difícil chegar até ali. As escolas que eu dei duro para conseguir pagar. Os cursos. Você continuou, implacável. Falando que era grato a tudo que eu tinha feito por você. Mas precisava seguir o seu sonho. Conhecer o mundo. E você tinha aprendido isso comigo. Era o que eu sempre te falava. E hoje, nesse dia dos pais, sou eu que te agradeço. E te mando um abraço com muito amor daqui da praia. Para onde eu acabei de me mudar. Inspirado em você, filho. Que me ensinou que os investimentos que mais valem a pena são feitos assim. Com coragem, confiança e afeto. É com você que eu aprendo. Que o maior investimento que existe é o amor.